Fala galera do canal, eu sou o Alexandre da Ukelele e estou passando aqui para mostrar 5 pranchas que estão muito novas que chegaram aqui na loja. É DHD, LSD, Sharpie, Achilles e JS. Pera aí que eu vou mostrar. A primeira delas é esta Sharpie modelo SB10. O seu tamanho é 6'4, ela tem 18,30 de largura e 2,32 de espessura. Ela vem com deck, é triquilha com plugue de encaixe FCS Fusion. Está muito nova essa prancha, muito boa mesmo. A próxima prancha é esta LSD modelo Modern Lover. Seu tamanho é 6'0, tem 18,34 de largura e 2,3 oitavos de espessura. Ela tem um volume de 27 litros. Ela vem com deck da Burris, é triquilha com plugue de encaixe FCS Fusion. A próxima prancha é esta DHD modelo DX1. O tamanho dela é 6'0. Ela tem 18,7 oitavos de largura, 2,3 oitavos de espessura e 28,1 litros de volume. Ela vem com deck da CTWOX, super novo, é triquilha e tem plugue de encaixe FCS II. Esta outra prancha é uma JS modelo R17. Sonho de consumo de um muito surfista por aí. O tamanho dela é 6'0, tem 19 de largura e 2,3 oitavos de espessura. Seu volume é de 28,6 litros. Ela vem com deck super novo da CTWOX, é triquilha e tem plugue de encaixe FCS II e carbono na rabeta. E para finalizar, a quinta e última prancha é esta Aquiles modelo HP Pro em ótimo estado de conservação. O seu tamanho é 6'0, tem 18,5 oitavos de largura e 2,5 oitavos de espessura. Seu volume é de 27,5 litros. Ela vem com deck da CTWOX, super novo, é triquilha e tem plugue de encaixe FCS II. Na descrição deste vídeo, tem um link com todas as informações das pranchas, que você pode comprar aqui na loja e ainda parcelar no cartão de crédito. E aí E aí E aí E aí E aí